160 mil reais, sem precisar aparecer, sem precisar assinar algum contrato, sem precisar aguentar um chefe chato pegando no pé a semana inteira. Que tal fazer o seu próprio horário, trabalhar a hora que quiser, onde quiser, uma ótima ideia, não é mesmo? Pois é, hoje essa será a oportunidade para você ter tudo isso. Você não precisa de anos de estudo, não importa se você tem poucas condições financeiras, você conseguirá ter esses mesmos resultados, ou até melhores, se seguir o que eu tenho para te ensinar. Clique no link abaixo que estarei te esperando na apresentação especial que preparei para você. Corre! Ela ficará privada daqui a algumas horas. Dizer... Meu pai faleceu sexta, no sábado 9 horas da merda eu encontrei. A tia Hermínia, pergunta se é uma tia Hermínia. Eu enterrei o Ronaldo na sexta, certo? Fui dormir, sozinha, tá? Rezando e tal. De manhã, eu abri o olho, era 9 horas. Tinha uma mulher conversando comigo, eu estou acostumada a ver tudo. Uma senhorinha bonita, ela falou assim, olha, eu só tia Hermínia ou Emília, o que eu entendi foi isso. Eu vim aqui para agradecer tudo o que você fez para o meu afilhado Ronaldo. Olha! Ai, agora eu fiquei... Eu ajudei a pegar ele, estou levando ele, levei ele para ele embora. Eu falei, caramba, Hermínia... Ai, liguei para os irmãos dele, o Fábio ligou. É a madrinha dele mesmo, ela veio me agradecer. Você acredita, menina? Viva e há cores. Gente, eu estou muito chocada que ela escreveu Caio. E eu? Você sabe? Eu sou louca, mas você acha que eu sei o nome do seu filho? É muita coisa para mim, é muita coisa.